Estamos iniciando mais um programa Empreendedoras pelo Mundo aqui pela TV Cidade de Farroupilha. E hoje a nossa convidada super especial é a Beatriz Bianca, conhecida como a Beatiu. Ela é uma empreendedora muito facetada e tem uma história de vida incrível para contar para a gente. Já foi parceira do nosso outro programa de TV que se chama Para Elas em Outra Rede, emissora, outra emissora de TV e atua em várias atividades. A gente vai conhecer mais sobre essa história incrível dessa pessoa que eu tenho um carinho enorme por ela. É uma inspiração para muitas mulheres, muitas empreendedoras e está aí na luta e nas vitórias todos os dias. Bia, seja muito bem-vinda ao programa Empreendedoras pelo Mundo. Obrigada. Primeiramente, eu quero agradecer pelo convite. É uma honra estar aqui com a Cecília Ilustre, que é a Ana, Ana Paula. É muito top no que faz e eu estou muito feliz em ter aceitado esse convite. Muito honra mesmo. Obrigada. E você quer ter a tua marca, o teu produto, o seu serviço divulgado neste programa ou em outros programas desta TV? Entre em contato com o número que está aparecendo aqui embaixo, que a gente vai informar para você como você pode aparecer aqui na nossa televisão de divulgação. Gente, a Bia, ela tem uma história maravilhosa de crescimento e de desenvolvimento. É uma pessoa muito determinada. Não desiste dos sonhos e está sempre buscando o meio de realizá-los. Eu conheço a história dela, mas para que vocês possam conhecer também, eu vou pedir para a Bia contar um pouco dessa sua trajetória profissional. Bom, primeiramente eu comecei no digital em 2020. Eu peguei ali o meio da pandemia mesmo para poder empreender no ramo, nessa área de profissional, da beleza. Esse universo tão glamouroso para as mulheres, principalmente o lado feminino, que atua bastante nessa área. Gosto bastante, inclusive eu sinto falta, porque eu deixei um pouco de lado, esse meu lado empreendedora mesmo, de mexer com lojinha, vender maquiagem. Mas eu sempre estou em oficinas, em eventos. Atualmente eu participo de oficinas. Então eu sempre estou em alguma coisa relacionada à maquiagem. E isso é muito bom, porque eu ainda não deixei para trás o sonho de conquistar ainda essa parte do empreendedorismo no geral. Então eu peguei ali do Covid, esse momento bem triste, que para mim foi uma oportunidade de crescimento, de profissionalizar mesmo, levar mais a sério. Mas eu vi que eu não estava muito madura para estar nesse ramo, eu ainda não sabia de nada, eu fui com a cara e com a coragem mesmo, vamos, seja o que Deus quiser. Mas eu sempre fui em busca de, igual você falou, determinação, não desistir e procurar conhecimento. E foi o que eu fui fazer, fui buscar conhecimento, aprimorar o que eu ainda não sabia, e ainda estou buscando esse conhecimento, porque parar eu não vou parar. Mas eu tento conciliar tudo o que eu aprendo para poder um dia voltar a realizar esse sonho. Primeiro, eu vou te trazer um contexto assim, você não parou de empreender, você parou de empreender com a maquiagem, mas você continuou empreendendo em várias áreas. E é por isso que eu gostaria muito de conversar contigo, justamente para ter um pouco dessa visão de você viu que não tinha essa maturidade suficiente para atuar nessa área da maquiagem, no entanto, você foi empreender em outras áreas buscando conhecimento, sempre agregando conhecimento para fazer cada dia melhor as atividades que você está desenvolvendo. Mas antes de eu fazer a próxima pergunta referente às suas outras atividades profissionais que você está executando agora, me responde uma coisa, por que Bia 2? Bia 2. Bom, Bia 2 é o significado do meu próprio nome, que é Beatriz Bianca. Como as pessoas têm o costume de ver Bia nos dois nomes, Beatriz e Bianca, Bia, aí é Bia, 2. 2 em inglês são dois, então ficou Bia 2, foi um apelido que eu ganhei por um rapaz. E levei, falei assim, achei diferente, né? E o tal do digital tem que ter um diferencial, né? Então eu falei assim, esse nome é interessante. Pesquisei no Google se tinha esse nome, se era um nome exclusivo mesmo. Aí eu levei adiante, porque realmente não tem nenhuma Bia 2, a não ser eu. O que tem é um rapaz, né? E ele não é uma mulher, né? É um rapaz lá da África, enfim, uma coisa que não tem nada a ver. E só tem eu e ele no mundo todo com esse nome Bia 2. E o dele é Bia 2, não é nem Bia 2. Então eu sou exclusiva. Olha só, essa já é uma característica muito importante quando você é única, né? Na internet é muito mais fácil de encontrar. Tu disse que iniciou com a maquiagem. Tu iniciou em 2020 com a maquiagem. E aí eu te pergunto, por que você resolveu empreender? Lá atrás, antes de 2020, o que aconteceu? O que você falou assim, tá, agora eu vou iniciar a minha vida de empreendedorismo. Bom, eu comecei no ramo da maquiagem mesmo, por conta que foi mais o lado do amor pelo que faz. No início eu pensei isso. Eu não pensei em um lado financeiro, não pensei em, ah, vou investir porque eu preciso do dinheiro. Eu não tinha pensado dessa forma. Foi porque eu via aquelas mulheres bonitas e tals, e eu tinha muita questão do meu amor próprio, meu autoconhecimento. Eu me via muito complexo de inferioridade, digamos assim. Eu falava assim, eu vou aprender isso, porque eu vou estar trabalhando isso em mim, para poder ajudar outras mulheres que passam pelo mesmo problema que eu. o tal do amor próprio, eu não tinha isso. Então, tudo isso foi uma questão de crescimento para o pessoal, e eu levei para o profissional. Eu falei assim, se eu não sei maquiar, outras mulheres também não devem saber, e elas devem se sentir do mesmo jeito que eu me sinto. Então, eu vou aprender para passar isso adiante. Aí, depois que eu fui entender que realmente poderia ser algo profissional, e levar mais a sério. Certo. E depois que você passou por essa experiência de empreender, e pensou assim, não estou madura, preciso adquirir conhecimento. E é importantíssimo a gente trazer essa tua fala, Bia, porque muitas pessoas, muitos empreendedores, não se enxergam nessa fase. Não se percebem que precisam aprender. E quando você percebe que precisa aprender, e fala, não estou madura o suficiente para continuar desta forma, precisa adquirir conhecimentos. Vou mudar um pouco o meu contexto, o leme, que é igual a gente fala, muda o leme, a direção para que as coisas comecem a dar certo. É de extrema importância ter essa visão da necessidade dessa mudança, e você teve, já foi o primeiro passo para que você pudesse obter sucesso, principalmente nas áreas que você está desenvolvendo agora. E eu te pergunto, quando você pensou assim, tá, eu preciso de conhecimento, preciso amadurecer mais, quais foram os cursos, as oficinas, igual você trouxe, que estava fazendo, que você começou a fazer, que agregou conhecimento para você, não somente como empreendedora, o lado profissional, mas também como lado pessoal? A primeira oficina que eu comecei a participar foi Beleza Negra, foi um segmento no ramo de desfiles, de moda e tudo mais. Fui convidada como o lado de produtora, poder fazer fotografias para eles, e aí lá eu pude conhecer outras pessoas que me levaram para fazer oficinas de maquiagem, porque tem todo aquele, para poder ser modelo, você tem que ser treinada, digamos assim, então você passa pela parte do style, da maquiagem, como se portar, e essa foi uma das oficinas que eu fiz. E aí lá nesse segmento, onde eu conheci várias pessoas, o bom de eventos é isso, você sempre está ali no network conhecendo várias pessoas que podem te levar adiante. Então eu já fui para o lado do pessoal da beleza, sempre procurando ali o pessoal da beleza. E aí quando chegou lá, sendo bem breve assim, resumindo num todo, eu conheci o pessoal do hip hop e fiz oficina, onde teve um desfile ligado à cultura periférica, e eu maquiei todos os modelos que iriam desfilar no hip hop. E depois fiz também oficina de maquiagem, maquiando crianças, coisas que eu não sabia fazer, que era aquela maquiagem infantil, artística, essas coisas, eu não sabia. E é onde eu conheci a galera do geek, que é o universo geek. Então uma coisa foi puxando a outra. E também o início de tudo, eu sempre participei daqueles eventos grandiosos aqui em Brasília, que é o ReBrasília. Acho que todo mundo aqui do Centro-Oeste de Brasília conhece esse evento, porque ele é conhecido pelo SEBRAE, pela Inovação Digital, no ramo do profissional, ele é super conhecido. E aí eu sempre falei, um dia eu vou ser convidada, não vou mais ficar indo lá visitando. Hoje em dia eu sou amiga da dona do evento. Amiga conhecida, ela me chama, ela faz questão, ela sabe que eu gravei os vídeos lá para ela. Não foi porque ela me pediu, me pagou. Agora o segundo que eu tenho até que soltar esse vídeo, ela pagou. Então assim, eu comecei a ser reconhecida. Por quê? Porque eu sempre dei as caras, nunca tive vergonha de me comunicar. E a minha comunicação me levou adiante de muitas coisas boas. Ficou olhando e foi, é. Ficou olhando e cheguei onde eu nem acreditaria que um dia eu poderia chegar. Pois é. E aí tu teve todo esse percurso de aprendizado, de caminhos que foram te levando a conhecer outros universos. E falando de outros universos, você trouxe uma expressão que eu vou pedir para você explicar para as pessoas que não conhecem. O que é o universo geek? Bom, o universo geek é onde tem séries, filmes, gamers, cosplay. Cosplay são aqueles personagens que você se caracteriza, você se veste daquele personagem, você faz performance, é como se fosse um teatro. você está atuando ali como se você fosse aquela pessoa ali do filme, do desenho, da animação, do retrô, a afetividade, inclusive, a afetividade infantil que a gente sempre fala que é o retrô. Eu faço vários cosplays, inclusive, eu sempre pego aqueles que lembram a minha infância. Então, tudo isso é um universo geek. Tudo que a gente já faz é geek, e nem eu sabia que isso era geek. Por exemplo, o filme que a gente assiste é geek, um joguinho que seu filho joga é geek, um cinema, qualquer coisa relacionada à tecnologia que tem esse vínculo da cultura com a tecnologia é geek e eu não sabia. E fora que abrange vários outros segmentos. E o gamer tem muito isso, assim, questão dos jogos antigos, jogos atuais, aí tem o Eco Esporte, que é a galera ali do segmento mesmo, digamos assim, o fomento, que leva isso adiante por causa dos jogos, dos campeonatos. Então, tudo isso é relacionado ao universo geek. O nome é esse que fala, que, resumindo, é tudo que for nerd. Tudo que é nerd é geek. Perfeito. Então, deixa eu te fazer a pergunta dentro dessa construção que você foi tendo, porque é bom a gente trazer esses detalhes de... Muitas vezes eu trago aqui empreendedoras e empresárias de sucesso que contam pra gente a trajetória, as suas dificuldades, as suas superações, mas raramente a gente traz alguém que fala assim, empreendi, não deu certo. Encerrei ali, mudei, resolvi pras outras áreas e o interessante da tua história é exatamente isso. Porque você iniciou em algo que você gostava, percebeu que precisava amadurecer mais, adquirir mais conhecimento, foi buscar esses conhecimentos por diversas atividades que você foi realizando e conhecendo mais pessoas, aproveitou uma habilidade tua que é a comunicação, você sempre foi muito simpática, muito disposta, muito aberta a experiências e a coisas novas, e isso foi te levando a outros caminhos. Hoje, você tem várias atividades, você está também estudando essa área de evento dentro do Instituto Federal e, além disso, você se tornou a famosinha da internet em Brasília, tendo seus podcasts, suas atividades, fazendo divulgação para empresas e também eventos. Como que foi tudo isso? Porque a gente contou aqui até o meio do caminho até você chegar aqui. E agora, a gente conta o resultado de tudo isso, porque agora você é chamada para participar de muitos eventos, para participar, para fazer a divulgação, para fazer a divulgação de produtos e serviços. Como que está sendo isso para ti? Para mim, está sendo uma experiência muito nova, relacionada a tudo, eu tento conciliar tudo. E é uma experiência, igual eu falo, como eu já estudo eventos, já faz dois anos que eu estudo eventos, eu ainda quero ser tecnólogo, me aperfeiçoar sempre mais. e eu quero me formar em comunicação, eu acho que eu tenho, igual você falou, eu acho que eu tenho esse dom mesmo de comunicar, transmitir ali a assertividade para as pessoas, eu gosto bastante. E é uma área que eu acho muito bom, além do empreendedorismo, porque uma coisa é um gancho de outro. Então, para mim, está sendo uma experiência muito top mesmo. e, assim, sobre, por exemplo, agora eu sou chamada sempre para ir nos eventos para poder ter participações especiais ou fazer staff. Nossa, fazer staff é muito bom, porque você trabalhar em equipe eu gosto bastante, porque você está trabalhando com pessoas que têm o mesmo pensamento que você, digamos assim, mesma linhagem de raciocínio, tem o estresse, tem, mas as pessoas estão pela mesma causa. Então, assim, não é uma coisa que não quer derrubar todo mundo, né? Esse negócio de ah, quero ser melhor do que você. Não, cada um está ali pelo mesmo motivo, porque quer que faça o evento acontecer e melhor de tudo é o evento acontecer, tem que acontecer. É um sucesso. Então, a gente se une e isso vira uma coisa que eu vejo que tem união das pessoas relacionadas aos eventos, porque é o mundo se acabando e a gente resolvendo o evento. Então, essa parte, assim, essa experiência eu gosto bastante, porque as pessoas se escutam e uma coisa que é difícil as pessoas se escutarem. Eu acho que é uma coisa bastante difícil. E, por exemplo, se comunicar também é difícil, porque eu falo A, você pode entender Z, outra pessoa entende B. Entender a mesma coisa é difícil. Sim. Mas até o momento eu estou gostando bastante, eu não tenho o que reclamar, assim, não. E, quando eu dou a minha opinião, as pessoas costumam escutar, eu estou sendo mais ouvida, digamos assim, no que eu faço. É bom. Já está sendo reconhecida pela atividade que você faz e você está se realizando e se encontrando mais neste momento do que no momento ao qual você estava empreendendo com as maquiagens. Atualmente, você faz muitos vídeos na internet, você traz o seu dia-a-dia com um tom de humor, você tem um jargão que você sempre fala, você não somente faz vídeos bonitos, arrumados, maquiados, mas você traz o dia-a-dia, a alegria pelo dia-a-dia por coisas comuns. Conta para a gente um pouco sobre isso. Eu meio que virei influencer, porque eu tive que me autodivulgar. É a empreendedora que vira influencer. É aquele momento eu-keep mesmo. É você por você mesma. Então, eu tive que virar tal de influencer, escutar que eu era blogueirinha, porque aqui em Brasília o termo blogueirinha tem a expressão de você não é nada. Digamos assim, blogueirinha é como se você estivesse escutando pessoas debochando. Ah, você é blogueirinha, entendeu? O tom da pessoa, no caso, o tom que a pessoa está falando com você. E ser blogueiro, gente, é massa demais, só que dá um trabalho. Porque para ser blogueiro você tem que estudar, você não é só jogar os vídeos ali, até para saber o que você está falando. Você está se comunicando com pessoas e lidar com pessoas não é algo normal. Como é que você vai ter seguidores sendo que é robô? Eu penso assim, eu não compro seguidores, porque para a empresa é bom comprar, porque é tráfego, ok. Eu penso dessa forma, mas é bom ter o orgânico. Como é que você vai passar, quem é que vai comprar seus produtos, quem é que vai levar você adiante a informação de boca, digamos assim. Olha, eu assisti uma menina lá, ela é assim, assim, assim. Segue ela aí, ela é legal. Robô não vai fazer isso, eu penso dessa forma. Então, eu sempre mantive, tentei manter até hoje. Quem me segue desde o início das maquiagens, do empreendedorismo, me segue até hoje. Eu consigo manter essas pessoas. E eu acho que, igual você falou, o lado humorístico faz isso. Eu levo sempre para o tom da brincadeira, porque as pessoas gostam de se divertir. Porque a mesmice, o mundo já está muito chato, então tem que ter algo legal. Então, eu tento ser o mais divertido possível ali. Transmitir a alegria mesmo. E o que que normalmente você fala quando faz os vídeos? Da melhor forma possível, eu falei para cima. É o meu bordão. Sim. E dentro desse contexto de você ter aparecido em várias atividades, ter feito os seus vídeos, está sendo reconhecida na internet, com seus seguidores, com as atividades que você está fazendo. Você também recebeu uma certificação dentro da Câmara Legislativa, que foi um momento muito importante para ti, por ser reconhecida como uma influencer relevante de Brasília. E você também tem um podcast. Conta esses dois momentos para a gente. Bom, o da Câmara Legislativa, o da Câmara Legislativa foi algo assim que me surpreendeu, porque era homenagem aos comunicadores e também ao jornalismo e comunicação no geral do DF. E por eu fazer alguns trabalhos relacionados à política, porque eu já fiz alguns trabalhos de comunicação voltado à política, e aí eu conheci as pessoas que me colocaram lá para receber essa certificação. Quando eu recebi no meu e-mail que eu fui convidada para essa solenidade, eu fiquei assim, meu Deus, eu fiquei muito feliz. Então, eu fui lá receber, peguei na mão de todo mundo, como eu sempre faço, falo com todo mundo, agradeci bastante e apareci até na capa do jornal de uma cidade, satélite daqui de Brasília, que é São Sebastião, o jornal aqui DF, apareci na capa. Eu ainda tenho que ir lá buscar esse jornal impresso, porque eu só tenho ele no digital, em PDF. Aí ela diz que vai autografar, a dona do jornal, tudo. Então, eu sempre estou tentando me comunicar com ela até hoje, por conta que ela diz que vai ter mais coisas aí por vir, relacionado. o pessoal gosta do que eu faço, assim, eu vejo que as pessoas gostam bastante. Quando tem crítica, eu tento melhorar, porque, igual eu falei, eu estou amadurecendo, estou aprendendo, acho que eu vou ser uma perna aprendiz, porque eu não sei de tudo, mas eu quero saber de tudo. É isso, eu sou muito curiosa para as coisas, eu não tenho preguiça de aprender. Sim. E sobre o seu podcast? O podcast surgiu numa oficina chamada Afromovimento, que era voltado para negros, digamos assim, para você conhecer os seus antepassados, a relação do seu nascimento e tudo. E aí teve um curso, uma oficina lá de design gráfico, teve oficina de cinema, de várias coisas relacionadas à cultura e à arte. e um deles foi o podcast, que foi até dirigido pela Isis, a Isis também mora aqui em Brasília, e ela é minha amiga de infância, meus pais conhecem ela, minha mãe conhece ela, e aí eu fiquei surpresa quando eu vi que ela que ia ser a docente, digamos assim, eu falei, ai meu Deus, a menina que da minha infância vai me dar aula. Então eu fiquei muito feliz, porque eu estava ali com pessoas que eu já conhecia a índole, digamos assim, eu sabia que ia ser algo bom. Então eu fiz vários cursos nessa oficina, inclusive o dela, e foi onde ela falou, Bia, você é uma das melhores alunas que a gente tem, por que você não queria seu próprio podcast? Aí eu me juntei com algumas pessoas e fiz acontecer. Então eu tenho um podcast que se chama Da Melhor Forma Possível. Olha só, que maravilhoso. a gente vai caminhando contigo na tua história, no teu processo de aprendizado, já você sendo reconhecida por todas as atividades que você está fazendo e é muito interessante porque a gente se pega assim, olhando um contexto muito abrangente de atividades. E hoje, como que você lida, por exemplo, se tu trouxe essa questão das pessoas chamarem de blogueirinha no sentido não de incentivar, mas você se sentia que as pessoas estavam debochando de você ao te chamar assim? Como que você lida com essas situações às quais você sente que as pessoas querem te diminuir ao invés de te incentivar? Essas coisas costumam ser mais pessoas que não têm nada para agregar, digamos assim. Eu não absorvo mais. Antigamente, eu chorava, né? Ai, meu Deus, o mundo se acabava, né? Como uma boa canceriana, eu era o drama da história. Eu sempre chorava. O mundo se acabando e eu lá chorando. Então, eu sempre absorvia, mas aí, igual eu falei, eu fui trabalhando o meu autoconhecimento. Eu falei, eu não vou mais ficar escutando quem não está me ajudando em nada, eu só fico criticando. Então, eu fui procurar, igual eu falei, estudar, estudar, estudar e ver até onde eu vou chegar, onde eu vou alcançar. Então, hoje em dia, eu não escuto mais, não. Não absorvo mais nada do que falam, não. Eu deixo falando e saio até de perto, se for preciso. Eu me afasto dessas pessoas. Olha só, isso é importante, porque tu não é a única pessoa que escuta esse tipo de comentário quando vai empreender, quando vai empreender, quando vai desenvolver uma atividade, principalmente quando vai para a internet. A internet, ela tem esse contexto mesmo de muitas pessoas quererem diminuir os outros quando eles tentam fazer alguma atividade interessante. E a gente sabe que nem todas as pessoas que entram na internet conseguem fazer sucesso de imediato. Então, até que elas façam sucesso, elas passam por todo esse processo que você está passando. Eu aposto em ti, porque eu vi o teu crescimento, teu empenho, teu desenvolvimento, o quanto as pessoas gostam de você, o quanto você é fiel e é real aquilo que você faz, a forma que você faz, até mesmo, né, já foi radialista, já participou de rádio, conta também para a gente, porque aí a gente vai vendo todo esse processo que tu está fazendo. É, a jovem é muito facetada, já foi muitos poleis, digamos assim, muitos eventos, né, a B2 é um evento. Bom, a parte da radialista, eu participava de algumas rádios aqui da, de Brasília, mas era para dar prêmios, premiações da rádio. Então, eu era a influênciazinha ali, né, digamos assim, que pegava todo mundo que ganhava e passava os ingressos, né, do cinema, sempre dava uma bonificação da rádio, era isso. e fiz alguns testes, né, aí me falaram, olha, você é muito comunicativa, você é muito divertida, mas eu acho que ainda não é para você, porque você tem que montar o seu piloto, só te falta isso, montar o seu piloto. E aí eu fiquei, gente, eu vou viajar para onde? de montar, eu não sei entender nada, o que é piloto. Então, eu tive que estudar para saber o que é o tal do piloto. E aí, hoje eu entendo por que eu não fui aceita na época. Entendeu? Então, eu é... E por que você não foi aceita na época? Porque eu não estava pronta ainda para o que eles procuravam, né? Eu tinha o tal do... Na verdade, ainda tem, que é o registro de DR, eu acho que é... É... Que ele é do artista, né? Que você tem que... De radialista e tudo, para demonstrar ali, documentado, que você é daquele segmento. Eu não tenho ainda. Então, tudo isso eu estou procurando, né? Em questão de... Da marca, do registro, quem é você no mundo, porque, igual eu falei, não adianta eu ter um monte de certificação, saber um monte de coisa e não ter isso documentado. Eu não tenho ainda. Então, eu estou... Estudando para buscar isso. Para poder fazer as coisas sabendo o que eu estou fazendo. Olha só que incrível. E dessas histórias todas que você viveu, de tudo isso que você está vivenciando, de cada coisa que você conquistou, porque a gente não precisa ser a melhor alcançar o topo da montanha para a gente começar a comemorar tudo que a gente conquistou. Eu aprendi isso. Cada passo que a gente dá, cada degrau que a gente sobe, são motivos para a gente comemorar. E você, dentro da tua construção, a partir do momento que você resolveu empreender, enxergar as necessidades de melhorias e buscar um ambiente onde você estivesse bem para desenvolver as suas atividades e já alcançou e já alcançou todas essas conquistas e está cada dia mais buscando melhorar para que seja melhor naquilo que você está buscando fazer. Por isso, é um dos motivos que eu te trouxe aqui. Pela tua construção, pela tua evolução, por tudo que você já conquistou, pela tua determinação. Ouvindo muitas coisas que você já ouviu, coisas que nem sempre foram positivas, mas que você não desistiu e você tem esse foco de aprender e ser melhor. Eu vou pedir para você trazer dentro de toda essa vivência que você trouxe a importância para ti de ter vivido isso e como você se sente hoje após ter passado por tudo isso e já está adquirindo essa maturidade de aceitar muitas coisas, mudar outras, aprender e adquirir conhecimentos Bom, primeiramente, assim, de tudo, eu vejo que tem evolução em mim, porque quando eu olho lá para trás, eu acho que só de não ter desistido já é um homem, já estou vencendo, igual você falou. Eu vi esses dias uma frase bem parecida com isso, que só de não desistir você já venceu o sucesso ali, né? então eu fui percebendo as coisas em mim, eu falei, não, gente, tem que melhorar, tem que mudar e não precisa ser o melhor do que todo mundo, é o meu melhor, é isso, e transmitir isso quando for fazer, porque, por exemplo, nos eventos não tem esse negócio de, ah, você tem que ser melhor que todo mundo, não, você tem que mostrar resultado, lá a pessoa só vai te chamar de novo se gostar do que você faz, é por isso que eu sempre estou em um evento, porque se eu estou em algum evento até porque gostaram do que eu fiz, eu penso assim, né? Eu não vou estar em todos os eventos, impossível ter várias Beatriz em vários locais, né? Não tem como, mas só de você ser conhecida, assim, caraca, eu vou chamar ela porque eu vi ela no lugar X e vi que ela, né? Alguém me observou, alguém me olhou, e isso é bom, eu me sinto até, assim, privilegiada, muitas vezes, porque teve eventos grandiosos, assim, que eu fui chamada que eu nunca imaginei que eu ia estar nesses eventos. E qual o seu aprendizado de tudo isso? Fazendo capacitações que eu não sabia nem que eu sabia fazer, digamos assim, aprendi lá na hora e faz. E o resultado sempre é bom, ainda bem. E qual o seu aprendizado de tudo isso? Ah, que eu tenho que aprender ainda muita coisa, ainda. resumindo a isso, eu tenho que sempre aprender mais. Ainda mais por ser curiosa, eu sou uma pessoa, assim, que busca conhecimento o tempo todo, porque eu não sei de tudo. Bia, a gente está chegando ao nosso tempo final daqui do programa. Estou muito agradecida pela tua entrevista, te desejo muito sucesso, continue assim, sempre com essa mentalidade de aprendizado, não entra naquela, no contexto de que você sabe tudo e que não precisa mais aprender, pelo contrário, sempre a gente vai precisar aprender. Expanda a sua mente igual você está fazendo para sempre enxergar possibilidades e oportunidades. Siga firme e forte, você é sucesso, adoro te seguir, adoro tudo que você faz, você é uma pessoa muito engraçada e trata do dia a dia com muita graça. Para cima, sempre, olha para cima, sempre, e te desejo todo sucesso. Eu vou pedir para você deixar uma mensagem final para as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo. A mensagem que eu vou deixar é para as pessoas não se desistirem de si, que eu acho que é o principal, é não desistir de si. E que se você tem o sonho, você levar, é difícil, é, mas se fosse fácil não teria graça, eu acho que é isso. Sempre motivar, inspirar outras pessoas para tentar ser o melhor para alguém, levar algo melhor, porque às vezes você não está bem todo dia, mas você pode ser a alegria de alguém, é isso. É o tal do amor próprio com diversão, é bem isso, você se amar para levar o que você faz adiante. A gente vai encerrando aqui a nossa entrevista da melhor forma possível, desejando muito sucesso para você, conte conosco, o espaço está aberto sempre que você precisar, sempre que você quiser trazer informações, estamos aqui à disposição, e você que esteve conosco até agora, que assistiu toda essa entrevista, que se sentiu motivada, que se conectou com muitas fases, que a Bia Tchul passou, primeiro segue ela lá no Instagram, Bia Tchul, procura lá, Bia Tchul, como se escreve dois em inglês, e saiba que todas as quartas-feiras, às 19 horas, estamos aqui na TV Cidade de Farroupilha, até logo. Tchau, gente. Obrigada.